Olá, pessoal! Meu nome é Renata Faria, sejam bem-vindos de volta ao meu canal e neste vídeo eu explico sobre o final da série A Garota de Oslo. Portanto, esse vídeo é direcionado para quem já assistiu a série. Caso você não tenha assistido a série, eu recomendo você clicar nesse card aqui porque eu faço um resumão sobre a série e aí você vê se você está interessado ou não e assiste A Garota de Oslo, né? Porque é uma série espetacular. Então, pessoal, algumas pessoas vieram conversar comigo dizendo que tinham gostado da série, porém, não tinha entendido o final, acharam confuso. E o final indica, na verdade, um fechamento de um ciclo da primeira temporada e o início de um novo começo, dando aí a abertura para a segunda temporada. Eu vou tentar ser a mais sucinta possível porque geralmente eu me estendo no vídeo que eu quero falar sobre os detalhes e quando eu vejo já ultrapassou os 10 minutos que geralmente eu coloco esse tempo para definir os meus vídeos, mas eu nunca consigo cumprir. Vou tentar cumprir aqui nesse vídeo. Quando os jovens Nadav e Pia são libertados, dá a entender que a série terminou ali e que vai ter um final Felizes para Sempre. Mas não é bem isso que acontece. Não vai ser o mar de rosas e a felicidade total na série. Logo nos últimos minutos, para terminar, o espectador vai ser surpreendido porque a série vai dar uma reviravolta. O que parecia ter terminado super bem, na verdade, vai desmoronar ainda mais a vida do primeiro-ministro Arik. Isso porque ele realizou um acordo entre o líder de Hamas para cessar fogo na faixa de Gaza. Em troca disso, teria liberdade de Pia. Acontece que a gente sabe que esse líder de Hamas, a gente não deve confiar muito nas palavras dele não, porque ele prometeu a Laila que iria ajudar o filho dela, o Yusuf, e a gente sabe o que aconteceu com o Yusuf no final e ele também não honrou com as palavras dele. Já que ele tinha prometido que iria tentar contornar a situação se a Yohana... Yohana? Não, se a Laila conseguisse tentar essa união entre ele e o Arik para estabelecer esse acordo. E o que esse líder de Hamas faz? Ele vai utilizar esse vídeo para tentar detonar, possivelmente, a vida profissional, familiar do Arik. Já que não foi tido ali o aceite de Israel para o Arik concordar com aquilo dali, né? Porque o Arik tomou aquelas decisões ali com base nas suas prioridades, não pensou ali na sociedade como um todo. E como ficou bem claro na série, quando o jovem Nadav aparece abraçando sua mãe, e também narra-se uma notícia sobre essa possível investigação contra o primeiro-ministro por esse suposto acordo feito de forma privada. Se você gostou desse vídeo, deixe aqui o like, compartilhe com pessoas que também honram séries, filmes. Esse foi um vídeo bem curtinho e foi esse o propósito de só tentar ali pontuar algumas partes do final, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho